O nosso planeta pode chamar-se Terra, mas a sua superfície é constituída principalmente por água. A água flui dentro de nós e a força motriz que une toda a natureza. A água é alimentação, prosperidade, energia, vida. No entanto, há hoje em dia demasiadas pessoas que não têm água, enquanto outras a têm por certa. Cuidar da água, cultivar um futuro sustentável. Água é vida, a água alimenta. A água é vida, a água é vida.